Olá, gente querida do canal Paz e Bem. Estou aqui de volta para continuar a nossa leitura do livro Calibanha Bruxa. Semana passada eu não pude enviar um vídeo novo, tive que enviar um vídeo antigo do meu canal, do canal Filosofia e Movimento, porque eu estava com Covid, mas me recupero bem. Ontem foi o primeiro dia sem dor de garganta, hoje já estou conseguindo falar sem sentir dor, então está tudo certo. E hoje a gente vai continuar a leitura do Calibanha Bruxa. Esse trecho aqui do livro desenvolve muito essa ideia de como a mulher no início do capitalismo, nos primeiros momentos do capitalismo, ela foi compreendida como um recurso natural em substituição à terra. Então ela diz que o destino das mulheres na Europa Ocidental, no período de acumulação primitiva, foi similar ao das escravas das plantações coloniais americanas, que especialmente depois do fim do tráfico de escravos, em 1807, foram forçadas por seus senhores a se tornar criadoras de novos trabalhadores. Isso aqui é uma coisa interessante, que eu acho que já falei em um outro vídeo sobre esse livro, Calibanha Bruxa, que ela compara mesmo a situação de escravidão e de exploração absoluta a qual a mulher foi submetida na Europa, nessa transição para o capitalismo, nos primeiros séculos do capitalismo, com a exploração dos escravos no processo colonial. Ela vai dizer assim, olha, os ganhos econômicos da escravidão dos africanos era algo explícito, né? Olha, vamos levar para as plantações, vamos trabalhar com trabalho forçado, tal, escravidão, papapá. Estuprar uma mulher negra e fazer com que ela tenha filhos, tem uma função de reproduzir escravos, e etc., mais escravos, né? Então, isso era explícito. Aí, o que ela vai dizer é que os ganhos econômicos derivados da exploração das mulheres pobres brancas no continente europeu são mais dissimulados. Ninguém viu isso claramente. Essa é a tese desse livro. E o que ela faz nesse livro é explicar quais são esses ganhos econômicos, derivados dessa degradação que a mulher sofreu nos primeiros séculos do capitalismo europeu. A condição da mulher escrava revela de uma forma mais explícita a verdade e a lógica da acumulação capitalista. E no livro, ela vai mostrar como que a degradação da mulher na Europa, nos primeiros séculos do capitalismo, teve uma função econômica e que função econômica foi essa. Ela vai dizer que sem essa função econômica não teria sido possível a acumulação primitiva do capitalismo. Então, foi feito um novo contrato social e sexual. As proletárias se tornaram para os trabalhadores homens substitutas das terras que perderam com os cercamentos, seu meio de reprodução mais básico e um bem comum de que qualquer um podia se apropriar e usar segundo a sua vontade. Então, essa é uma tese muito interessante que eu só vi nela na Silvia Federici. E que as proletárias se tornaram para os trabalhadores homens as substitutas das terras que foram perdidas com o cercamento. O cercamento é a privatização das terras e que tira o trabalhador rural do usufruto da terra e das leis que protegem o usufruto da terra. Então, o que ela vai dizer? As mulheres começaram a ser destinadas a uma função privada cujo trabalho não é reconhecido como trabalho, cujo fazer, cuja atividade de reprodução, de cuidado, de manutenção da casa não é entendido como algo que faz parte do sistema produtivo. Então, elas são destituídas de salário, são destituídas de autonomia. Ao longo do tempo, elas vão perdendo autonomia com relação à própria subsistência e vão perdendo recursos e vão sendo cada vez mais exploradas na medida em que deixam de ser consideradas trabalhadoras e, sim, domésticas, vamos dizer, né? Como se fala hoje em dia. Substituindo a terra. Então, qual é o recurso natural que se pode usufruir de boas? Está lá disponível como o ar, como a água. Lá a mulher também, então a mulher é da terra. A mulher ocupa esse lugar de um bem natural a ser explorado e concebido fora da lógica produtiva, né? Fora das relações de trabalho. Uma vez que as atividades das mulheres foram definidas como não trabalho, isso que é muito importante, não trabalho, o trabalho das mulheres começou a parecer um recurso natural. Se o que as mulheres fazem é reservada à interioridade da família, né? E isso não é trabalho, né? Considerar trabalho. O trabalho das mulheres começou a parecer um recurso natural. Olha, um recurso natural disponível para todos, assim como o ar que respiramos e a água que bebemos, que eu estava dizendo antes, né? Então, a mulher fazer almoço é um recurso natural, do mesmo jeito que a árvore dá uma maçã, uma bananeira da banana, então a mulher gera o alimento, faz o alimento, né? E essa produção do alimento não é considerado trabalho. Na Europa pré-capitalista, a subordinação das mulheres aos homens esteve atenuada pelo fato de que elas tinham acesso às terras e a outros bens comuns. Isso aqui a gente já viu também em outros vídeos. Claro, a gente não está defendendo a lógica econômica feudal, não está dizendo que a gente deve superar o que o capitalismo fez pela lógica feudal, não é isso. O que a gente mostrou nos outros vídeos é no próprio mundo da economia feudal havia as revoltas, os protestos, as reivindicações, inclusive evoluções na lei e tal com relação ao direito dos trabalhadores rurais. E existia também, eles conquistaram muitas coisas com relação ao direito à terra, como, por exemplo, deixar para as novas gerações a terra, o usufruto da terra, áreas comuns que se podiam usufruir todos, que não era tipo de ninguém, era de todos. Então, mesmo que houvesse uma crise muito grande, as mulheres dentro dessas terras, embora elas tivessem também menos direito que os homens, elas podiam sobreviver e fazer com que seus filhos sobrevivessem, porque elas tinham acesso a algum bem comum da terra, um aspecto de bem comum da terra. Então, por exemplo, tinha lá as galinhas para pegar o ovo, tinha, por exemplo, uma horta para ter os legumes. E a gente chegou a ver num outro vídeo quanto a comida foi ficando pior com o capitalismo, e que nesse período até se comia melhor. O que houve, então, com a apropriação das terras, que é o cercamento, as mulheres perderam acesso a esses bens comuns que envolviam aquela partilha da terra, aqueles acordos de usufruto de terra. E no novo regime capitalista, as próprias mulheres se tornaram bens comuns, dado que seu trabalho foi definido como um recurso natural que estava fora da esfera das relações de mercado. Isso aqui é muito importante, gente. Fico pensando em todos os new-age-ismos, a questão dos jovens místicos associando mulher e terra e tal, o quanto isso parece uma coisa mística, bonita. Mas que existe essa lógica econômica e exploratória de que essa associação de mulher à terra vem para colocar a mulher nesse lugar de um recurso natural a ser explorado. Já que ela não faz parte das relações de mercado, ela está aí para ser usufruída, substituindo o bem comum da terra. Então, Silvia Federici, gênia necessária para a nossa formação. E aí a família que se desenvolve na modernidade, ela foi concebida como um instrumento de ocultação do trabalho das mulheres. Porque o que foi se construindo aqui é que o trabalho das mulheres pela família é um trabalho natural. É um trabalho natural, não tem a ver com o mercado. Tipo, é o destino natural da mulher cuidar da família. Então, complemento do mercado, instrumento para a privatização das relações sociais e, sobretudo, para a propagação da disciplina capitalista e da dominação patriarcal, a família surgiu no período de acumulação primitiva, também como a instituição mais importante para a apropriação e ocultamento do trabalho das mulheres. Essa é a família, uma família recente, uma família moderna, pai, mãe e filhos, isolados ali no núcleo familiar. Essa que foi se desenvolvendo na modernidade serve para colocar a mulher numa situação de escrava. Em que sentido? Ela é natural. Ela é a terra, ela é a natureza que cuida naturalmente, espontaneamente, é o seu destino e isso não é entendido como trabalho. Então, o que ela vai definir nesse livro é que esta exploração do trabalho da mulher é a base para o sistema de exploração capitalista. Vamos entender um pouco depois. E não haveria acumulação se não houvesse essa quantidade imensa de trabalho ocultado, não remunerado, explorado. E a associação da mulher à terra, generosa, é o que favorece essa exploração, ideologicamente, simbolicamente, miticamente, essa exploração tão naturalizada. O que ela está querendo dizer apenas é que o capitalismo não melhorou para a mulher, não melhorou para a mulher. É isso que ela está dizendo. E que há outras coisas que podem ser feitas fora dessa opção economia feudal, economia do capital. Bom, então, aqui ela mostra que na nova família burguesa o marido tornou-se o representante do Estado, o encarregado de disciplinar e supervisionar as classes subordinadas. Uma categoria aqui para os teóricos políticos dos séculos XVI e XVII incluía a esposa e os filhos. Então, essa é uma nova configuração de família em que o homem é o representante do Estado que subordina os inferiores. Os inferiores, nesse caso, as mulheres e os filhos. Daí a identificação da família com um micro-Estado, ou com uma micro-igreja, assim como a exigência por parte das autoridades de que os trabalhadores e trabalhadoras solteiros vivessem sob o teto e as ordens de um senhor. Então, essa centralidade sobre as ordens do senhor foi reforçada com essa família moderna que vai surgindo aqui do que se desenvolveu com o desenvolvimento do capitalismo. Enquanto na classe alta era a propriedade que dava ao marido o poder sobre a esposa e os filhos, a exclusão das mulheres do recebimento de salário dava aos trabalhadores um poder semelhante sobre suas mulheres, que é a subordinação da mulher ao salário do marido. Porque o que vai acontecendo ao longo desse tempo é que a mulher vai sendo destituída de direitos de trabalho, de direitos de trabalho remunerado. Ela perde, inclusive, o direito de pagar impostos, de ser alguém com autonomia para pagar os próprios impostos, porque o trabalho dela vai sendo considerado uma coisa secundária, uma coisa natural, uma coisa que acontece ali para dar apoio ao marido. Então, ela vai realmente sendo destituída de direitos de cidadania. A tese que ela vai defender aqui é que isso não aconteceu porque os homens são malvados, naturalmente malvados. Mas porque é esta exploração do trabalho da mulher, essa destituição de direitos da condição de trabalhadora da mulher é que favoreceu a acumulação do capital, favoreceu a acumulação primitiva, favoreceu o desenvolvimento do capitalismo. Sem essa quantidade imensa de trabalho ignorado, que é o trabalho das mulheres, o capitalismo não teria conseguido acumular como conseguiu e dar a sua arrancada. Então, a mulher virou uma auxiliar, mesmo ela trabalhando, por exemplo, nas oficinas dos seus maridos artesãos, ela ajudava o cara, ela ajuda o cara, né? Pode fazer ali uma outra costura e ajuda, mas isso não é considerado assim uma trabalhadora e que ajuda o marido. E quando ela fazia essas pequenas ajudas e era remunerada, o dinheiro ia para o cara, o marido que administra, passou a administrar o dinheiro que ela recebe eventualmente. Aí, então, ela diz, afinal, uma esposa podia ajudar-lhes com o trabalho que eles realizavam para os comerciantes, ao cuidarem de suas necessidades físicas e do provimento de filhos que, desde a tenridade, podiam ser empregados no TEAR ou em alguma ocupação auxiliar. Então, criar esse núcleo familiar fechado era muito importante para uma produção, para uma grande escala de produção, na qual boa parte desse trabalho era oculto. Era oculto o trabalho da mulher e dos filhos pequenos, porque só o marido era considerado trabalhador, porque o auxílio dela era considerado um auxílio natural. Então, não era um trabalho visível e, portanto, não pesava na contabilidade, de preço, por exemplo, de retorno. Então, ela vai chamar a Silvia Federici de o patriarcado do salário. O que se destaca nesse tipo de organização é que, embora a esposa trabalhasse junto ao seu marido, produzindo também para o mercado, era o marido que recebia o salário da mulher. Então, olha, o patriarcado do salário, uma coisa... Isso é um conceito que ela está propondo aqui nesse livro muito importante, o patriarcado do salário. Nós não encontramos entre a classe trabalhadora nesse período a clássica figura da dona de casa em período integral, porque ela está dizendo que aqui ainda as mulheres tinham essa função de ajudar, ajudar o marido. Mas isso vai evoluindo, que chega lá no século XIX, finalmente é construída essa mulher dona de casa integral. Foi somente no século XIX, como resposta ao primeiro ciclo intenso das lutas contra o trabalho industrial, que a família moderna, centrada no trabalho reprodutivo em tempo integral, não remoderado da dona de casa, se generalizou entre a classe trabalhadora, primeiro na Inglaterra e mais tarde nos Estados Unidos. Ao longo dessa primeira fase de proletarização, era a prostituta que realizava com maior frequência as funções da esposa para os trabalhadores homens, cozinhando e limpando para eles, além de servir-lhes sexualmente. Isso nos primeiros momentos, então, dessa crise e desse desenvolvimento da proletarização. Aqui, nesse período, a prostituição começou a ser, então, criminalizada. A prostituição e a prostituta, não o homem que usufruía do trabalho delas. Então, a criminalização da prostituição, castigou a mulher, mas que não teve efeito sobre seus cliente homens, reforçou o poder masculino. Qualquer homem podia, agora, destruir uma mulher simplesmente declarando que ela era uma prostituta ou dizendo publicamente que ela havia cedido aos desejos sexuais dele. As mulheres teriam que suplicar aos homens que não lhes tirassem sua honra, a única propriedade que restava a elas. A única propriedade que restava a elas, a honra. Já que suas vidas estavam agora nas mãos dos homens que, como os senhores feudais antes, podiam exercer sobre elas um poder de vida e morte. Então, ela também vai defender o tempo todo nesse livro que o desenvolvimento do capitalismo não resultou em liberdade para as mulheres nos seus primeiros séculos. E, de fato, ao longo dos séculos XVI e XVII, neste período, é possível observar uma constante erosão dos direitos das mulheres. Um dos direitos mais importantes que as mulheres perderam foi o de realizar atividades econômicas por conta própria. Na França, perderam o direito de fazer contratos ou de representar a si mesmas nos tribunais, tendo sido declaradas legalmente como imbecis. Na Itália, começaram a aparecer com menos frequência nos tribunais para denunciar abusos perpetrados contra elas. Na Alemanha, quando uma mulher da classe média tornava-se viúva, passou a ser comum a designação de um tutor para administrar os seus negócios. Também foi proibido às mulheres alemãs que vivessem sozinhas ou com outras mulheres. E, no caso das mais pobres, não podiam morar nem com suas próprias famílias. Afinal, pressupunha-se que não seriam adequadamente controladas. Em suma, além da desvalorização econômica e social, as mulheres experimentaram um processo de infantilização legal. Então, ela vai mostrando como que isso foi resultando numa nova diferenciação sexual do espaço. construíram-se novos crânios culturais que maximizavam as diferenças entre as mulheres e os homens, criando protótipos mais femininos e mais masculinos, quer dizer, ultra-feminalização e masculinização, um distanciamento desses protótipos. Então, tem toda uma diferenciação do espaço que é regido por uma diferenciação sexual, tornando cada vez mais extremas as diferenças entre o feminino e o masculino, a mulher e o homem. Foi estabelecido que as mulheres eram inerentemente inferiores aos homens, excessivamente emocionais e luxuriosas, incapazes de se governar e tinham que ser colocadas sob controle masculino. O consenso sobre essa questão atravessava as divisões religiosas e intelectuais, que as mulheres eram infantis, luxuriosas, emocionais, incapazes de se autogovernar. Do púlpito ou por meio da escrita, humanistas, reformadores protestantes, contra-reformadores católicos, todos cooperaram no aviltamento das mulheres constante e obsessivamente. Ela disse, mas por quê? Porque a ação do mal, essencialmente, ela disse, não. Essa apropriação e esse ocultamento do trabalho das mulheres, colocando elas nesse lugar de não-trabalhadoras, que favoreceu a acumulação capitalista, usando para isso inclusive o patriarcado do salário. A principal vilã era a esposa desobediente que, ao lado da desbocada, da bruxa e da puta, era o alvo favorito de dramaturgos, escritores populares e moralistas. Nesse sentido, a megera domada de Shakespeare era o manifesto da época. O castigo da insubordinação feminina a autoridade patriarcal foi evocado e celebrado em inúmeras obras de teatro e panfletos. No mesmo período, foram introduzidas novas leis e novas formas de tortura destinadas a controlar o comportamento das mulheres dentro e fora de casa, o que confirma que o vilipêndio literário das mulheres expressava um projeto político preciso, com o objetivo de deixá-la sem autonomia nem poder social. Então, isso é uma coisa muito interessante, como que aquilo que para a ideologia masculina era a era da razão, a era da razão, a iluminação da razão, para as mulheres não foi bem assim. Então, na Europa, da era da razão, eram colocadas focinheiras nas mulheres acusadas de serem desbocadas, focinheiras, como se fossem cachorros. e elas eram exibidas pelas ruas. Então, olha, isso aqui é uma focinheira que se colocava nas mulheres insubordinadas, as faladeiras. Uma resmungona, que está aqui, uma resmungona obrigada a desfilar pela comunidade usando a rédea, uma engenhoca de ferro usada para punir mulheres de língua fiada. Significativamente, um aparato igual ou parecido era usado por europeus traficantes de escravos na África para dominar os cativos e transportá-los aos seus barcos. Gravura inglesa do século XVII. Então, quando a gente compara a escravização das mulheres na Europa à escravização dos africanos nas Américas, tem razão de ser, inclusive, nas técnicas, nas tecnologias de repressão. As mulheres eram tratadas com a mesma hostilidade e senso de distanciamento que se concedia aos índios selvagens na literatura produzida depois da conquista colonial. Em ambos os casos, a depreciação literária e cultural estava a serviço de um projeto de expropriação. Por que se depreciava os índios nativos das Américas? Para expropriá-los. Por que se depreciava os africanos? Para expropriá-los. Por que se depreciava as mulheres na Europa? Para expropriá-las. É a mesma lógica de difamação, depreciação, expropriação e exploração. O ataque travado contra as mulheres justificou a proibição do seu trabalho pelos homens e a criminalização do seu controle sobre a reprodução. Sempre o preço da resistência era o extermínio. As mulheres que resistiam eram exterminadas, assim como os africanos eram exterminados nas Américas quando estavam escravizados, assim como os índios nativos, os indígenas também eram escravizados ou assassinados, exterminados quando resistiam. E uma das formas de exterminar as mulheres na Europa foi a caça às bruxas. Por isso o Caliban é a bruxa. Nenhuma das táticas empregadas contra as mulheres europeias e os súditos coloniais poderia ter obtido êxito se não tivessem sido sustentadas por uma campanha de terror. No caso das mulheres europeias, foi a caça às bruxas que exerceu o papel principal na construção de sua nova função social e na degradação de sua identidade social. A definição das mulheres como seres demoníacos e práticas atrozes e humilhantes a que muitas delas foram submetidas deixou marcas indeléveis em sua psique coletiva e em seu senso de possibilidades. Ou seja, todas nós mulheres carregamos de alguma forma uma marca psíquica do que foi a caça às bruxas. De todos os pontos de vista social, econômico, cultural, político, a caça às bruxas foi um momento decisivo na vida das mulheres, visto que a caça às bruxas destruiu todo o universo de práticas femininas, relações coletivas e sistemas de conhecimento que haviam sido a base do poder das mulheres na Europa pré-capitalista. Nesse processo de destruição das mulheres, escravização das mulheres, de depreciação total das mulheres, que durou séculos, surgiu, então, um novo modelo de feminilidade mais favorável à acumulação primitiva, à acumulação do capital. E mesmo dentro da lógica do patriarcado do salário. A mulher e esposa ideal, que é passiva, obediente, parcimoniosa, de poucas palavras, sempre ocupada com suas tarefas e casta. Essa mudança começou no final do século XVII depois de as mulheres terem sido submetidas a mais de dois séculos de terrorismo de Estado. Uma vez que as mulheres foram derrotadas, a imagem da feminilidade construída na transição, entre aspas, foi descartada como uma ferramenta desnecessária e uma nova domesticada ocupou o seu lugar. Então, tá, então vamos parar de dizer que a mulher agora não precisa mais dizer que a mulher é bruxa, que a mulher é terrível, que ela destrói tudo, que ela não sei o quê. Deixa isso pra lá, já foi, né? Então, agora vamos trabalhar com outra imagem de mulher, que é essa mulher passiva, obediente, parcimoniosa, sempre ocupada com as tarefas gratuitas, domesticada, né? Escravizada e domesticada. Embora na época da caça às bruxas as mulheres tenham sido tratadas como seres selvagens, mentalmente débeis, de desejos insaciáveis, rebeldes, insubordinadas, incapazes de se controlarem, no século XVIII o cânone foi revertido. E a natureza da mulher, então, passa a ser entendida como essa natureza passiva, submissa, explorável. E aí aqui tem uma coisa interessante, que ao longo desse período, o que foi acontecendo? As mulheres foram perdendo os direitos, inclusive, em função de leis que foram sendo criadas, direitos reprodutivos. Então, as mulheres pararam de poder controlar a natalidade. A mulher foi transformada numa máquina de produzir filhos. independente da sua vontade. É filhos do pai, né? Filhos do pai. Então, foi sistematicamente negado às mulheres o controle sobre seus corpos. Tanto para evitar a gravidez, quanto para interromper a gravidez. Então, ela deixa de ser dona, deixa de ter autonomia sobre esse processo. E isso passa a ser vigiado pela lei, e cuja punição começa também a ser muito, é muito terrível contra as mulheres. aliás, associado à bruxa, bruxa que mata crianças, a bruxa que torna os homens inférteis, suas mulheres não podem ter filho. Então, as mulheres tinham toda uma sabedoria de ervas, de práticas, para ter controle, né? Sobre controles reprodutivos, elas começam a ser proibidas, e esse conhecimento vai se perdendo ao longo do tempo, né? Claro, mantido aqui e colar, mas deixa de ser uma sabedoria popular essa, essa da, que as mulheres tinham sobre, de controle, de controle reprodutivo. Técnicas de evitar gravidez, técnicas de interromper a gravidez. Por quê? Porque aí a função da mulher, qual seria? Ela, dentro da lógica do capitalismo, né? Ela tem que produzir, reproduzir corpos, né? Fazer novos trabalhadores, cuidar deles gratuitamente, para que eles, depois de crescidos, desenvolvidos, vão para trabalhar, Vão ser assalariados. Cujo trabalho virou mercadoria, cuidar deles, passa a ser um trabalho invisibilizado. Então, se o trabalho virou mercadoria, né? No capitalismo, a gente, trabalhador proletário, vende o seu trabalho, existe todo um processo, né? De produção dessa mercadoria, de cuidado dessa mercadoria. para que ela seja bem aproveitada e entre na lógica de mercado. Esse trabalho é feito pelas mães. As mães que cuidam, vão preparando os seus filhos para o mercado, para venderem o seu trabalho. Só que esse trabalho das mulheres foi invisibilizado, não foi costurado o trabalho. É o tal do recurso natural, a natureza que gera isso naturalmente. É natural, não é algo que tem que ser contabilizado na lógica de mercado. Então, é invisibilizado o trabalho das mulheres. Foi a redução das mulheres a não trabalhadoras um processo muito estudado pelas historiadoras feministas, que estava praticamente completo até o final do século XVI. Tudo isso explica a revolta contra as leis, reconhecer a empregada doméstica como operária e a proteção legal dos direitos sobre o trabalho doméstico, coisa que até hoje no Brasil é motivo de antipetismo, de revolta, de quem tem que entender que a trabalhadora doméstica é uma operária. Muito bom, acho que a leitura é necessária, fundamental para as mulheres, tá bom? Ah, gente, olha só, estou com uma promoção ótima no tendafilosofia.iadplataforma.com Promoção ótima, os cursos que a gente tem lá, os três primeiros cursos estão numa promoção maravilhosa, tipo, R$ 150, mais os bônus, R$ 150 por tempo limitado, não posso deixar esse preço por muito tempo. E por curto período, é promoção de arrancada porque eu vou renovar os cursos da plataforma, então a gente está fazendo um saudão dos cursos que tem lá, tá bom? Vem uma olhada lá. Então tá, gente, até semana que vem, grande abraço para vocês.